E aí? E aí? E aí? Sextou! Sextou, né? Olha que semana maravilhosa, o Botafogo não jogou, não me irritou. Entendeu? Tô invicta há cinco dias. O que a gente fala, gente? Cinco dias sem perder. Invicta há cinco dias. Tá por quê? Por W.O. Aí podia ser assim sempre. Aí segundo o quê? Vai jogar, vai me irritar. Fê, tenha fé. Eu tenho. Ah, mas é aqui ao lado, fica tranquila. Fogo. Hã? Quer o quê? Aqui ao lado. Lá em Monta Redonda. E eu vou, tá? Prestigiar meu tio. Renê, eu não consigo superar a cara do Pedroso naquela montagem assim, ó. Olhando o Pedro? Olhando o Pedro? Não, eu tô naquela montagem. Ah, na montagem. Ah, na montagem. Não tá assim aquela cara de... Tô numa negarrinha. E a Fernanda assim, ó. O malvadinho. Cara, eu não consigo superar aquela montagem. Quem fez? De todo o coração. Ó, parabéns. É, foi o Ricardo Rangoni. Sempre fazendo gracinha aqui. Beijo! Beijo. Beijo. Amo vocês, amo vocês. Bom final de semana, hein? Valeu. Tchau, Isabelle. Muito bem. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Sexta-feira, sua linda. O Flamengo abriu o treino pra imprensa e o Flavini que tava lá vai atualizar a gente sobre a preparação do Rubro Negro pra decisão do Campeonato Carioca. Fala, Flavinho.